Vai a bumbum, 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 vai Eita Irene, hoje tem polêmica, hoje tem polêmica, mas antes de chamar polêmica, eu tive na casa do estourado, o dono da Bahia toda, Márcio Grito, na culinária do moleque, roda o VT. Fala galera, estamos aqui agora na casa do estourado, Márcio Grito, o cara do carnaval, vamos fazer a culinária do moleque com ele hoje, estamos aqui na casa do VT, vamos invadir a mansão do Márcio Grito, que já tá com os preparativos para o carnaval, vamos comigo, bora Cacau Show, ele tá aqui, ele tá aqui moleque, Márcio, música do carnaval, é ruim que nada, Márcio Grito, estourado, Tô feliz você dormindo, moleque, homem, você cargou querendo jogar bastante minha pancha do lado de mim, moleque, você estourado, 1, 2, sai do céu, mulher e no comando, mulher e no poder, é muita coisa, estourado, Meu rapaz, 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 meu Mas não certo! E vem aqui moleque, vemos aqui sua casa rapaz! Que casa bonita essa aqui rapaz! Oh moleque, tem que se trabalhar com caro legal né moleque? E os projetos que vão acontecer no chão vão acontecer e vem aí a gente começa a ter dinheiro! E vem aqui moleque! 1, 2, é pra sair no chão! Eeeeeee Mulheres do comando FAIVAS.MAS ASSOCIADOS ARGUINERAS AVAMASS sekali Σ أعيس 코믹 يقال mudava أين الأte يقال É moleque, é moleque, você é engraçado moleque E esse cabelo louro, pô, cabelo novidado Eu vim no cúlios, vim no cúlios, vim no cúlios, vim no cabelo Eu vim no cúlios, vim no cabelo, eu vim no cúlios, vim no cabelo Peita aqui, peita cabelo aí, tá tudo certo Rapaz ficou, rapaz ficou, barbáris, rapaz É sucesso né moleque? É sucesso, é sucesso Mas vocês sabem que eu sou seu fã, você pô É a Mookinana! Cadê a Mookinana? Calma, pô, ele não chegou cá na banda da banda Um, dois, é pra sair do chão Calma mulher, eu vim aqui na sua casa hoje Pra você preparar pra mim aquela comida, aquele rambo Do Curuzu? Do Curuzu O que não pode faltar não, com o marido trio Aquela ché? Sim Aquela Curuzu de chaninha? É mesmo Um, dois Aqui já é um pão, já Aqui é um pão de... De milho, não é? Que excelente Pão do Curuzu de chaninha Ah, certo Pão do Curuzu, olha com a mão, ó Hummm Com a mão Tem que ficar gostoso Sim E essa receita desse pão hein moleque, como é que é feito isso? É com que? É feito de mulheres no poder, com um pouquinho de contribuinho Ah, não pode faltar, né? Não pode faltar As se sentem Sim moleque, sim moleque, vamo aí como é essa essa receita que isso aqui é? também que é nosso parceiro na cidade com a gente eu vou fazer um pedaço pra mim aqui a batatação eu vou fazer aqui um prato aqui as muquilana queijo moleque presunto sim máximo Quem é o presunto aí? Presunto moleque Filma isso aí, vamos cantar o show Filma isso aqui, conta do Curuzú, conta da bola A galera do Curuzú, aquele abraço Tá vendo meu pessoal do Curuzú Ah, e os cordeiros, não pode faltar os cordeiros Ah, os cordeiros E na volta do trabalho a gente pode assistir Em minutos fracionados a nossa casa sumir Tantos anos de batalha junto com o barro descendo E aqui quase morrer É que eu te abençoo Oi mulher, você se emocionou falar dos cordeiros As Crianças As Crianças As cordeiras A mesa de água A gente pode assistir É muita coisa Sim, vai voltar ali naquele recente Tô com abamação Eu vou pegar a outra Tô louco Vai provar ele Cacau Show Cacau Show que vai provar Vem, você vai provar sim, Cacau Vem apagar moleque, você vai provar sim Vai provar sim Gostou, gostou, Cacau Balança a câmera Não as cenas Tô Economics Cacau ... ... Tem Ah, nossa. Incrível, né? Eu quero conhecer só o resto de sua casa Não acredite a corretanha da sua casa Não acredite no Carvalho, minha vida, moleque! As CRIANÇAAS! Carvalho, que irana, moleque! Você sabe que eu tô só apaixonado pra esse blog, moleque? Sim, moleque, mas precisa aqui sua casa estourada, rapaz! Esse trio porradão aqui, esse aqui é seu trio, né? Ô, moleque, esse trio não é o trio da porrada, não é o trio da porrada, é o trio de terra! Vamos vir aqui, moleque, pra finalizar aqui. Qual a música do carnaval? A música do carnaval é Mulheres no Poder, rapaz! Cante um pouquinho pra galera de casa, aí! Ai, 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 ai mas o grito, mas o grito, moleque, aquele beijo estourado, bota a polêmica aí, carinho, bota a polêmica, bota a polêmica, que aqui eu vou para chupar, bota a polêmica, ele está aqui, certo, vem para cá, MC Serinho estourado, e aí, moleque? Gosto de progresso, hein, moleque, senta aí, moleque, vamos começar um pouco a bater esse papo aqui, irreverente, é a malhoca, é a malhoca, canta um pouco dessa sua música que está estourada aí, moleque, canta um pouco dessa música, libera nega, 2, 3, 2, 3, e aí, oito, eu vou te dar um beijo, e depois vou te dar mais um, mais uma malhoca, você escreve aí, moleque? Ah, como você é culpa dessa música, moleque? Porra, né? Eu tava lá em casa, né? Aí eu tava com os progresso que tava acontecendo. Fui torcadinho, curtiu. E aí, o gatinho passei, eu me libero lá dentro. Eu tava encantando. É mesmo, rapaz? Você é estolado, rapaz. Vem aqui, essa porra. Vem pra cá, 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 vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, mulher. Qual você tá? Você tá levando, moleque? Pô, moleque, é porque eu não era famoso, não, moleque. Vem cá, moleque. Vem cá, moleque. Mas aqui, moleque? Aqui, ó, essa aqui, essa aqui é a sua, moleque. Malhoca! Moleque, vem cá. Qual o seu maior sonho hoje, hein? Pô, moleque. Vou até... Você, você estolou. Você tá daqui, você estolado. Eu vim até já pensando nisso aqui, que eu... Desde casa, você já vim pensando já. Sim. Eu falei, eu vou chegar lá e... Já vou falar lá o meu sonho. Eu, tipo... Eu sou fã de Bell, tá ligado? Bel Marcos! Ele cantou na minha música. Eu já tenho tudo, quase tardei, tudo que eu queria ter. Mas não pico quanto tempo, quando eu pra tudo de vocês. Imagina aí, mano, eu vim pra tudo de vocês, né? Olha só, Bel Marcos fazendo essa pela aqui. MC Seri pra cantar no Pernabó com ele. Sabe o que é isso? Bel Marcos, a maloca vai gostar, Bel Marcos. A maloca vai gostar, viu? A maloca vai gostar, viu? Pronto, olha lá, vamos pro último intervalo aqui. Daqui a pouco, eu te volto com o MC Berinho! Ah, voltou do intervalo aqui, estourado! Programa estourado da Bahia e tem... Tem polêmica aí, Tairini! Bota polêmica aí, Tairini! Bota polêmica aí, Tairini! Ah, Tairini? Eu não te escuto, Tairini. Oi, sim! Firme Escaradura tá aqui? Bota polêmica, quando entra aí? Firme Escaradura, entra aí, entra aí, entra aí! MC Seri e Firme Escaradura! Aqui, agora, um verso de axé! E aí, moleque? Estourado, moleque? E aí, moleque? E aí, moleque? E aí, moleque? E aí, moleque? Pai, tudo bem, graças a Deus. Tô correndo composições aí que você precisa ver, coisa boa. Sim, eu quero saber dessa polêmica que tá rolando aí, e diz que a produtora vai te... Existe, não existe! Isso é polêmica que a própria... A própria mídia tá querendo criar pra me colocar contra esse menino. Tá bom, vou fazer um desafio agora aqui! Vou fazer um desafio doido de vocês dois agora! Oi, Tairini! Um desafio de vocês dois agora aqui! É pra... Essa música é de vocês aí, estourada! Do MC Seri e Firme Escaradura até agora! Bom... Mas vem aqui, moleque! Me libera, nega! Tento te amar! Me libera, nega! Só minha voz que tem que... Me libera, nega! Vou negar com o olho ruim! Eu vou te dar um beijo! Depois eu vou te dar mais um... Óbvio, meu molequinho, abraço! Eu te dar um beijo pra mim! Avinço a todos vocês, tchau, ótima semana! Tchau, 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 tchau! Vai loucar! Mais um... Eu vou te dar um beijo depois... Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Uá, 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 uá!